Menina, não mudei desse jeito Desse jeito tá perfeito Gosto do seu lado errado De quatro às doze às quatro Menina, não mudei desse jeito Desse jeito tá perfeito Gosto do seu lado errado De quatro às doze às quatro Junta a gente se dá bem A gente faz como ninguém faz Teto vira chão Tu nunca diz não Treme, treme tipo terremoto no Japão Junta a gente se dá bem A gente faz como ninguém faz Teto vira chão Tu nunca diz não Treme, treme tipo terremoto no Japão Ela só quer zoar Livre pra voar Mas quando tá carente Sou o que brota na mente Brota lá em casa com aquele jeito louco Até pago pra ver Ela faz chover Ela só quer zoar Livre pra voar Treme, treme corpo quente Essa bunda gruta na mente Brota lá em casa com aquele jeito louco Até pago pra ver Ela faz chover Ela tá esperta e não aceita mais carro Nem sabe mais o que é o amor Vai escola comigo que chave Vamos de rolê na nave Que tu fica bem Menina não muda esse jeito Desse jeito tá perfeito Gosto do seu lado errado De quatro às doze às quatro Junta a gente se dá bem A gente faz como ninguém faz Teto vira chão Tu nunca diz não Treme, treme tipo terremoto no Japão Junta a gente se dá bem A gente faz como ninguém faz Teto vira chão Tu nunca diz não Treme, treme tipo terremoto no Japão Ela só quer zoar Livre pra voar Cola comigo que chave Vamos de rolê na nave No banco de trás Ela se empolga e sobe e desce Desse jeito minha mente pira e pede Minha mente não esquece Ela tá esperta e não aceita mais carro Nem sabe mais o que é o amor Mas cola comigo que chave Vamos de rolê na nave Que tu fica bem Junta a gente se dá bem A gente faz como ninguém faz Teto vira chão Tu nunca diz não Treme, treme tipo terremoto no Japão